A Tia Fabulosa de Ellie Olá, Ellie Parabéns por ter feito esse belíssimo altar Ah, mas é claro, é dia de muertos, o dia dos mortos Mas que amável foto com a sua tia Fante Ela deve fazer falta O que você tem aí? Ah, muito bonito, que melodia linda Isso é uma corda de pular? Parecem ser divertidos Ah, entendi, todas essas coisas são para o altar da sua tia Fante Que estranho Eles não podem ter saído por vontade própria Olá, Pocoyo Oi Olha, eu acho que esses não são para você pegar Tá tudo bem Devolva-os, Pocoyo A Ellie precisa deles Ah, eu não peguei a caixa de música O que aconteceu com ela? Soninho, Lagarta São todos da Ellie Agora melhorou Podemos começar a celebrar o dia dos muertos Ah, não Cadê as cordas para pular? Obrigado, Pardo Venham todos A Ellie tem algo a dizer Esses brinquedos são importantes porque são coisas que a Ellie fazia com a querida tia dela A tia Fante Ela aprendeu a dançar com ela, a patinar e tudo Agora vocês prometem não tocar neles? Ótimo Muito obrigado Eu sei que quer protegê-los, mas será que isso não é demais? Por aqui Ou talvez não Minha nossa Ellie, cuidado Intrusos abaixo Olha ali O pato tá escapando Boa pegada Finalmente, tudo está em seu devido lugar Graças à vontade dos amigos ousados Ah, não O que eles fizeram agora? Minha nossa Esses brinquedos eram para ajudar a trazer a tia Fante de volta no dia dos mortos Pobre Ellie Pobre Ellie Olha, olha a Ellie Minha nossa O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tia Fante Que maravilhoso, Ellie Ela voltou para te ver no dia dos mortos Ah, vocês imaginavam que brincar desse jeito faria ela aparecer? Pois parece que funcionou Um abraço de grupo Um viva para a tia Fante E um viva para os bons amigos Feliz